Domingo é dia de futebol e depois de diversos jogos chegou o momento da decisão. A ICASA sempre promove torneios diferenciados, mas este foi comemorativo aos 45 anos da indústria. O Clube GERI ficou repleto de famílias que passaram momentos de lazer com as crianças e os amigos. Realmente, esse ano a ICASA está completando 45 anos, então vários eventos estão ocorrendo na empresa. E um desses eventos é o Contra Regular, que está sendo realizado e hoje estamos concluindo com a final. E hoje estamos coroando aqui com essa final, aonde o público vem, traz aí a família, as crianças, as mulheres e curte um dia muito bom. Na questão da juventude, você está vendo que hoje está cheio de crianças, estão na quadra, estão brincando. Então já tira o foco da criança da televisão, do celular e ela vem aqui curtir. Também a juventude, no fim de semana, aqui no sábado, temos campeonato, quantos jovens vêm aqui e brincam. Então o importante para o András é isso, é direcionar a juventude para o esporte. Eu acho que o esporte em todas as áreas, seja futebol, seja vôlei, é para unir os amigos, interagir com a família, com as crianças, adolescentes, adultos. Principalmente as pessoas veteranas que já pararam de jogar, isso é muito importante, né? Você sai da sua casa, atrai seu filho, enquanto você joga, seu filho brinca na quadra, isso é muito importante para a vida da gente, né? O quadrangular, né? Foi formado quatro times titular e quatro times de master, onde os dois melhores colocados estão fazendo a final hoje aqui no Clube Gério. Sim, com certeza, né? O Clube Gério também, como a ICASA fazendo seus 45 anos, ela sempre incentivou muito a prática de esportes. Tanto é que hoje, né, vocês têm aqui, podem ver, né, a nossa ampla estrutura. Então a ICASA, como ela deu sempre esse incentivo, a gente também procura trazer jogos bons para cá e organizar campeonatos, quadrangular, né? A gente também participa muito dos campeonatos municipais, onde as equipes da ICASA, a equipe do Master da ICASA estão sempre participando. A primeira decisão foi da categoria Masters, entrar em campo, ponte preta e independente de Poços de Caldas. E ninguém decepcionou, disputa acirrada com lances a gol e o futebol sendo levado a sério. Os jogadores são apaixonados pela bola, já vivenciaram partidas inesquecíveis e não se cansam de participar de competições como esta. No final, a ponte preta levou a melhor e venceu pelo placar de 2x1. Depois, chega o momento da decisão da categoria titulares. ICASA Maricá jogou de camisa azul e folha seca de camisa branca. Uma partida marcada por muita velocidade e bons lances dos dois lados. Todos queriam gol e sair com a vitória. Após um escanteio, a bola entrou para ICASA, mas o juiz marcou impedimento. Na cobrança de falta, a bola sobrou para a Ducampese abrir o placar. O segundo tempo começou com um clima mais tenso. ICASA queria mais gols e Folha Seca buscava reverter o placar. Nesse lance, o juiz entendeu falta dentro da área, ou seja, pênalti. O jogador da ICASA bateu, mas o goleiro da Folha Seca fez uma bela defesa. E as duas equipes continuaram buscando resultado. O segundo gol da ICASA começou no recuo de bola do goleiro da Folha Seca. Na tentativa de sair jogando, a ICASA recuperou, lançou para o centroavante Guilherme Vicentim, que sem dificuldade, marcou para ICASA. O terceiro gol também foi de bola parada. Na cobrança de escanteio, Mayron fez de cabeça, dando a vitória e o título de campeão a ICASA Maricá. Primeiramente, gostaria de agradecer a toda a organização da ICASA pelo excelente campeonato que foi, muito organizado, agradecer a todos os juízes, todos os colaboradores, os times participantes também. E é isso aí, continuar com os campeonatos para os próximos anos, que a intenção não é só dentro de campo também, mas unir todo mundo, a amizade fora de campo também prevalece. É muito importante porque tem muitos jogadores, tem muitos jogadores participantes, então é um campeonato gostoso, um campeonato entre amigos, independente de quem chega na final, quem é campeão, o importante é estar sempre jogando e a ICASA, com essa iniciativa, está de parabéns toda a organização. Como sempre, eu gostaria muito de agradecer o grande incentivo que a NTV traz, não só para o clube da ICASA, mas também para o esporte em geral, que sem, no caso, a ajuda de vocês, a gente fica difícil na parte de divulgação. Então, vocês estão de parabéns, mais uma vez, pelo grande apoio que vocês nos dão. Agradecer também a diretoria da ICASA, que proporcionou também todo esse espetáculo que está acontecendo, esse campeonato maravilhoso. Hoje estamos aqui de casa cheia e agradecer principalmente ao público que vem aqui incentivar e apoiar a gente. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho Transcrição e Legendas por Quintena Coelho